E assim bate o coração vermelho e branco É tempo da gente mostrar Nossa grande amizade E transformar a cidade Nesse imenso jardim Com cheiro de flores e limpeza De verdejante beleza E há de ser com certeza Pois a gente quer assim Guajará Mirim, sim Guajará Mirim, sim, sim Guajará Mirim, sim Guajará Mirim, sim Guajará Mirim, sim Guajará Mirim, sim, sim Guajará Mirim, sim, Guajará Mirim Música Não para Guajará Mirim, força livre do comércio Vai seguindo o progresso Pela estrilha do sucesso Pra crescer com a nossa fé Esse céu é uma cortina De um azul que não termina E o futuro me ilumina A pérola de uma morena Amor sem fim Minha terra é boa A natureza abençoa Guajará Mirim, amor sem fim Minha terra é boa A natureza abençoa Guajará Mirim, sim, Guajará Mirim, sim 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 Guajará Mirim, sim, Guajará Mirim Minha Presidente, Jardim Arranga É, tem por da gente mostrar Nossa grande amizade E transformar a cidade Nesse imenso jardim Com cheiro de flores e limpeza E verdejante beleza E há de ser com certeza Pois a gente quer assim Guajaramirim, sim Guajaramirim, sim, sim Quajaramirim, sim Guajaramirim Guajaramirim, sim Guajaramirim, sim, sim Guajaramirim, sim Guajaramirim Não para Guajaramiri Força livre do comércio Vai seguir o progresso Pela trilha do sucesso Pra crescer com a nossa fé Esse céu é uma cortina E um azul que não termina E o futuro me ilumina A pérola de uma moré Amor sem fim Minha terra é boa A natureza abençoa Guajaramiri Amor sem fim Minha terra é boa A natureza abençoa Guajaramiri 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 Guajaram развитiva Guajaramiri 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 Tchau.